Música Esse é o clima Vou pedir a nossa torcida Que colocar essa mão pro alto e balançar essas bandeiras De um lado e um pro outro De um lado e um pro outro Olha aqui, Cacias E quem souber pode cantar com a voz do coração, tá bom gente? Quem for de rio pode cantar com a voz do coração Música Me põe o sonho de rio Amor Me acompanhou de cultura Eu vou Um abraço da galera E da galera Lindo como todos a eles são A voz é sua alegria A voz é sua alegria Vamos passar o seguinte E quem é o pé do chão 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 A força da comunidade é a força da nossa escola Canta grande rio, graça e modena A casa que me faz, é coração de amor Canta grande rio, graça e modena A força da sodir, graça e modena A força da comunicação, graça e modena E eu faço de ente o jeito, é que é o jeito, coração a palpitar E o conto da história, a palavra de intenção E o conto da história, a palavra de intenção E o conto da vida de um lar, e que essa se alemá A mesma sobra de gente, o chão do chão E o conto se abre, a nova estrutura, a nova escala E o conto da vida de um lar, e que essa se alemá A mesma sobra de gente, o chão do chão E o conto se abre, a nova estrutura, a nova escala E os filhos da evolução, eu penso no começo do café E o conto da sua vocação, seus filhos, o fulho, o caralho Santos, sua bandeira é nosso manto, milagro e eterno E o conto da vida de um lar, e a gente ficar brincando Eu sou deir, se é o que eu no bem, nãouno se cœur pra você E se vê, o conto sem ver, o conto é prochain Amém. 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 Amém.